Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas para o canal e aqui eu trago a vocês Demolidor número 21 De dezembro de 2019, saiu pelo preço de R$19,90 Minha gente, veja, esse aqui é mais ou menos a continuação direta da edição 20 Explico, eu pensava que a edição 21 seria a continuação da fase Charles Soul Que eu comentei lá, e se vocês, eu não vou ainda dar spoiler da história Mas se vocês forem, mas a história acaba de uma maneira meio, não abrupta Mas acaba, também não reviravou, acaba de uma surpresa para o leitor Ela, ela, e assim, acaba meio que como se fosse uma coisa banal e é isso aí Aí eu pensando, pô, deve ter uma continuação aqui, né Pensei que seria justamente essa edição para amarrar, né Só que é pelo outro autor, vocês estão vendo aqui, o Jed Mackey, né E um chamariz para essa edição é que ela tem desenho do brasileiro Danilo Beruti, ó No capítulo 1 a 5 Essa minissérie aqui, Homem Sem Medo, né Eu acho que não deviam ter nomeado com o mesmo nome da clássica minissérie do Frank Miller com John Romita Jr, né Mas tudo bem, ela vai tratar, pronto, para quem leu a outra edição Sabe o que aconteceu com o Matthew Murdoch lá, né Que ele foi atropelado salvando o menino, né E se lá a gente tem a edição mostrando a viagem do Demolidor, quem leu entendeu, né Aqui a gente vai ter a edição mostrando a recuperação dele, né Então esse gibi aqui é mostrando a recuperação dele depois do acidente, né Tem uma parte aqui até que diz que aí fica um gibi reflexivo Você vai ver um gibi aqui que vai mostrar o Demolidor em várias partes aqui Mas nunca aparece na história mesmo É só o Demolidor enfrentando seus demônios interiores, certo Eu acho que o pior inimigo do Demolidor é o sistema de trânsito, véi É a educação do motorista americano Porque quando criança ele sofreu, inclusive até aqui Parece que tem uma parte que endereça isso Se eu não estou lembrado, né Aí, bicho, ficou um negócio meio capenga Porque o Charles só acabou na edição anterior E é isso aí, meu irmão, se ferra aí, se fode aí, né É isso aí mesmo, acabou, né Aqui a gente tem a arte do Danilo Berute Depois eu vou falar sobre a arte em específico, né Agora, veja, é uma história reflexiva Que ela poderia até ser ruim, né Ela é mais do mesmo, ela é mais do mesmo Ela, aqui, pronto, no capítulo 2 Eu acho que forçante essa Kristen McDuff, né Ela foi a namorada do Demolidor na fase do Mark Waid O Charles Soule, parece que tem uma parte assim Ela desistiu do Matt e se mudou, né Pronto, só isso Porque o cara não interessava ela Ele tratou a personagem como devia ser Uma nota de rodapé na história do Demolidor E aqui, né Parece que o cara quer prestar alguma homenagem Prestar reverência ao Mark Waid Aí querem forçar a Kristen Na vida do Demolidor Forçar como personagem importante, né Aí aqui mostra várias outras namoradas dele As mais importantes A Mila, a Electra e a Karen Page, né Eu não vou nem falar Gloriano O'Brien Essa aqui eu até estou esquecido quem é Inclusive eu não li dessa fase Aí pronto Aí aqui ele não mostra, não dá diálogo, né Esse cara foi muito esperto Esse escritor Em vez de escrever um diálogo cafona Ele preferiu fazer apenas Ele refletindo aqui E eu acho que aqui ele está pensando na Karen Essa imagem aqui com o cabelo dourado Isso aqui ele está pensando na Karen Page Ou seja, ele quer dar uma relevância Ele não quer dar uma relevância Ele apenas mostrou Talvez porque Charles Soto também Não botou interesse romântico Isso é o mérito dele Não botou interesse romântico Na fase dele do Demolidor Ou seja, não foi o mal que interessa Aí aqui, cara Essa aqui é a pior do Gibi Que é mostrando a relação dele com os defensores Aí vocês já sacaram qual é do Gibi, né Cada edição reflexiva Mostrando ele lidando, né Ele pensando nos personagens que ficam em volta dele Do Matt E aqui a gente tem uma edição dedicada aos defensores Aqui a arte é a pior do Gibi, né Vocês estão vendo aí Que a arte é a pior do Gibi É isso, minha gente Não tem muito o que dizer Agora, embora o Gibi seja essa coisa mais do mesmo Ele é até que ele é bem escrito, viu Ele é bem escrito, né Ele não é ruim em per si Ele é ruim por conta do assunto que ele está tratando Que é mais do mesmo, né De uma maneira que não é original Agora, o Jed Mackey, né Ele tem esse mérito de ele ter feito uma coisa Ele ter feito uma coisa interessante Tirando leite de pedra, né Porque essa parte aqui envolvendo o Fisk mesmo Até que é legalzinha, né Até que é legalzinha Ou seja, o mérito vai pra esse Jed Mackey Eu não sei se foi projeto dele Isso aqui tem cara de ser projeto editorial, né Espero que seja isso Porque senão esse Jed Mackey é muito sem inspiração Agora, uma coisa que eu não gostei, bicho É a arte, inclusive o Danilo Beruti Aqui na arte a gente tem, né Deixa eu ir aqui pra lembrar A gente tem o Danilo Beruti na edição 1 e final Stefano Landini na edição envolvendo a Christian Macduff Que é ok Esse Iban Coelho é o pior, né Não ator, ele desenha a pior história E Paolo Villanelli tem que fazer um trabalho também interessante Ou seja, é um Gibi bem medíocre, né Na arte Bem medíocre na história Mas até que esse Jed Mackey consegue tirar leite de pedra E deixar interessante, né Assim, eu pessoalmente não gostei Meu primeiro contato com o Danilo Beruti, né Foi nesse Gibi Eu não tenho Eternalta Nunca li Eternalta, que ele é o criador Mas aqui eu achei muito, sei lá, velho Muito qualquer coisa Você vê um talento Mas parece que não tá caprichado o negócio Espero que seja só isso mesmo, velho Que me decepcionou muito E é isso, minha gente O Gibi acaba de uma maneira emblemática É apenas pra mostrar que o Demolidor vai continuar, velho Ele não morreu, não Assim, aí eu sei lá, bicho Esses Gibis tão ficando muito enganatórios Tô ficando muito enganação Concordo, discordo Diga o que acharam nos comentários, certo? Se vocês já acharam ruim a fase de soro Se acharam boa Se acharam que ele não merece destaque Comentem sobre esse Gibi também Se inscrevam no canal Apeçam as notificações Obrigado a todos E saudações